Impeicharam a Dilma, aí quase tudo parou nesse país. Quase tudo parou nesse país. Cadê a casa verde e amarela que prometeram para vocês? Cadê o emprego da carteira profissional amarela, verde e amarela, que prometeram para vocês? Cadê o combate à corrupção que disseram o que ia fazer? Cadê? Ou seja, um governo que teve a desfacetez de permitir que quase 750 mil pessoas morressem na Covid-19, dos quais metade é da responsabilidade deles, porque não cuidaram do povo como deveria cuidar e respeitaram o remédio que não valia nada. O presidente da República não tem que entender de doença, ele tem que entender de bom senso. Se ele tivesse montado um gabinete de crise chamado Os Médicos Brasileiros para ajudar, possivelmente a gente tivesse salvo 400 mil pessoas, daqueles que morreram.